Priscila Senna Hoje é tarde, antes do sol se pôr Sei que vou te procurar E de novo te amar Não sei por que me arrepender Te chamo de amor Entre o segundo de prazer e dor Entre o perfume e os espinhos das flores Preto e branco e a cores O seu amor é bom, mas também faz sofrer E vou sorrir, eu sei Mas também vou chorar Sem te amar, quando você se vai O vazio me traz Toda vez o mesmo fim não é normal Vim sem ponto final Vim sem ponto final Me queimo no teu sol, viajo no teu céu Mergulho na sua boca com sabor de mel Mas tudo é em vão e caio na real Que o principal não tem o que é seu coração Te chamo de amor Entre o segundo de prazer e dor Entre o perfume e os espinhos das flores Preto e branco e a cores O seu amor é bom, mas também faz sofrer E vou sorrir, eu sei Mas também vou chorar Sem te amar, quando você se vai O vazio me traz Toda vez o mesmo fim não é normal E vou sorrir, eu sei Mas também vou chorar Sem te amar, sem te amar Quando você se vai O vazio me traz Toda vez o mesmo fim não é normal Vim sem ponto final Não é normal Vim sem ponto final Não é normal Vim sem ponto final Vim sem ponto final Vim sem ponto final